Livro de 2º Reis, capítulo 4. Todos em pé para lermos a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Eliseu aumenta o azeite da viúva, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos. Eliseu lhe disse, que tei eu de fazer? Declara-me, que é que tens em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu o que cheio que foram os vasos, disse a seu filho, trazei-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Os irmãos, perdoam a minha garganta. É muito ruim demais. Começo a falar e já trava. Irmãos, aqui nós vemos essa palavra, bastante conhecida, sobre essa mulher. E aqui fala de um homem que temia Deus, um homem que honrava a palavra de Deus, e faleceu e deixou sua esposa com dois filhos. E deixou bastante dívidas, ou muita, ou pouca, mas para ela era muito, porque ela não conseguia pagar, então para ela era muito. Porque às vezes, irmãos, a mesma dívida para uma pessoa, ele nem lembra que tem aquela dívida. Às vezes, esquece de pagar tão pouco que é. E outros, aquela mesma quantidade, é uma dívida altíssima. Então, o sofrimento, é de acordo com a possibilidade de cada um, de acordo com a capacidade financeira de cada um. Só que Deus, irmãos, é o Deus daquele que tem bastante, e o Deus daquele que tem pouco. E daquele que não tem nada também. E nesta noite, irmãos, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, quando nós cantávamos aquele hino 119, irmãos, se fores tentados, não deve ceder. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, irmãos, e com certeza é a nossa necessidade. É a minha, do irmão, da irmã que está aqui dentro, daquele que está ouvindo pelas redes sociais, a nossa necessidade hoje está dentro desta palavra. Existe uma preocupação na vida do irmão, da irmã, e está tirando o teu sono, está tirando a tua paz. Então, nessa noite, você está como aquela mulher que estava sem nada, tinha apenas um pouco de azeite numa vasilha, mas ela recorreu ao homem de Deus, que era Eliseu. Eliseu não está mais aqui, mas está aqui o Espírito Santo, está aqui o Senhor Jesus, a quem você recorreu nesta noite e disse, Senhor, fala com a minha alma. Eu preciso ouvir a tua palavra, porque essa prova está muito pesada para mim. essa prova, eu não estou aguentando. Irmãos, vamos ficar bastante comunhão, porque na palavra, no culto, nós temos que ter comunhão. Porque se nós estivermos aqui dentro, estivermos com a nossa mente lá fora, ou pensando num problema, pensando em alguma coisa da igreja, alguma coisa do trabalho, nós não absorvemos a palavra de Deus. Então, é preciso bastante comunhão. E essa palavra, irmãos, é uma palavra espiritual. Eu sinto que essa palavra é uma palavra espiritual. E o azeite, irmãos, que vai ser derramado hoje, todos nós aqui estamos com os vasos vazios hoje. Aqui não tem ninguém com o vaso cheio. Estamos todos com os nossos vasos vazios. E esta palavra vai encher o teu vaso, irmão, o teu vaso também, irmã, e você vai sair daqui diferente do que você entrou. Irmãos, tem pessoas aqui dentro hoje, pessoas que estão ouvindo a palavra, que o seu dia hoje não foi fácil. Até para você vir para a igreja foi difícil. Você disse, o que eu vou fazer na igreja? O que eu vou fazer lá? A minha situação é tão difícil, mas você encontrou um pouquinho de força, e aqui você está. E você vai sair daqui forte, não só pela palavra, mas pela comunhão, pelo culto, pelos hinos, glória ao nome do Senhor. Você vai sair daqui hoje muito mais forte do que você entrou, glória, é o nome do Senhor. Aquela mulher, irmão, tinha uma dívida tão alta para ela, mas quando Deus preparou o azeite para ela, aquela prova ficou pequenininha. A tua prova vai ficar pequena a partir de hoje, glória ao nome do Senhor. Você vai sair daqui e vai olhar para a tua prova e vai dizer para ela, o meu Deus é maior do que você, glória ao nome do Senhor. Levanta a tua cabeça, irmão, irmã, saia daqui com a força deste culto, desta palavra. Bendito é o nome do Senhor. O azeite que o Senhor está derramando no teu coração, ele vai subir na tua mente, vai abrir caminho, vai abrir porta. Aquilo que você não está enxergando, você vai enxergar. Bendito é o Senhor. Muitas vezes você está buscando tão longe a solução da tua causa e ela está bem pertinho de você. Glória ao nome do Senhor. Mas às vezes nós não enxergamos. Às vezes a solução está perto, mas nós não conseguimos enxergar. Receba a luz por esta palavra nesta noite, irmã. Irmão, receba a luz por esta palavra nesta noite para que você consiga resolver a tua situação. Receba, irmão, no nome do Senhor Jesus. Aquela mulher não tinha nada, ela não tinha nem força. E hoje você está aqui também, Senhor, estou sem força nenhuma, mas receba a força desta palavra. Sabe por quê, irmão? O Senhor conhece você. Como Deus conhecia aquela mulher. Está escrito que o marido dela servia ao Senhor. Era um homem temente a Deus. Então, Deus conhecia aquela família. Deus conhece a tua família. Deus conhece a tua família por inteiro. Não é só aqueles que estão aqui dentro da igreja hoje, não. Conhece aquele que está lá fora e que você diz assim, Senhor, tenha misericórdia daquele, eu não sei o que será da vinda daquele. O Senhor conhece ele também, conhece ela. Aquele que está dentro da tua casa, que está fora, aquele que está preso, aquele que está nas drogas, aquele que está no hospital, glória ao nome do Senhor. Aquele que sumiu, que você não sabe onde está, Deus sabe aonde ele está. Bendito é o Senhor. E essa preocupação tua, que você não dorme muitas vezes, fica pensando, preocupada, potencializando a tua prova, hoje você recebe força para deixá-la bem menor do que você pensa que ela é. Irmãos, com certeza aquela palavra, aquela obra que Deus fez, foi uma coluna na vida daquela mulher. Eu tenho certeza que aqui, irmãos, muitas obras que Deus fez na vida do irmão, da irmã, servem de coluna espiritual na tua vida. É como a construção desse prédio. Os irmãos veem essa saliência que tem aqui, é tudo coluna do prédio para sustentar o prédio. E a nossa vida espiritual é feita de colunas fortes também. Às vezes nós passamos uma prova tão difícil, uma prova que parece irreversível. De repente, o Senhor aparece e nos dá vitória. Nós nunca mais vamos esquecer daquela prova e daquela vitória. Para lembrar da vitória, tem que lembrar da prova que passou. Então, irmão, muitas provas que nós passamos, não é para nos diminuir, não é para nos enfraquecer, é para nos fortalecer. Porque quando vem a vitória, irmão, serve de coluna na nossa vida. Lá na frente vem outra prova, se o Senhor me livrou daquela, Ele vai me livrar dessa também. Se Ele me libertou daquela, Ele vai me libertar dessa. É assim a nossa vida, irmãos. A nossa vida é feita cheia de problemas, cheia de dificuldades, mas conforme nós vamos andando, vamos apanhando, vamos aprendendo, vamos nos corrigindo, nós vamos ficando mais fortes. Não é assim? Então, que a tua prova, que você está passando, espiritual ou material, sirva de coluna na tua vida. Uma coluna forte. Bendito é o nome do Senhor. Que, irmãos, aquele que não passa prova, que não passa dificuldade, qualquer ventinho ele está balançando. Mas aquele que sofre, que vence, ele é forte. E serve também de amparo para outras pessoas. Você está aqui dentro hoje, você acha que você é fraco, mas você vai servir de amparo para muita gente ainda. Muitas vitórias que você teve vai servir de exemplo para outras pessoas. Então, irmão, ninguém de nós estamos isentos de problemas, de prova, quer seja na igreja, na família, no trabalho. Nós sempre vamos ter algum probleminha para resolver. e bem-aventura de aquele, irmãos, que sofre, mas sofre com dignidade. Sofre como um servo de Deus, uma serva de Deus. Não blasfema, não fala contra, mas entrega nas mãos de Deus e Deus vem ao seu encontro e te coloca em liberdade. Então, essa mulher, o que ela fez? Ela não foi reclamar para o vizinho. Ela não foi reclamar, ela foi falar com o homem de Deus. É o que você veio falar hoje, veio falar com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo e aqui está a resposta. Levanta a tua cabeça. Glória ao nome do Senhor. O Senhor ama a tua alma. O Senhor ama a tua vida. O Senhor ama a tua família. Não importa o estado que esteja, a tua família é amada por Deus. Se você tinha essa dúvida, tira essa dúvida do teu coração. A tua família, a nossa família, é amada por Deus. Então, irmãos, essa palavra, ela vai encher o teu vaso nessa noite, você vai viver mais alguns dias, daqui a pouco você vai precisar de novo e assim o Senhor vai te alimentando. Por isso que é importante nós estarmos sempre na presença de Deus. Tanto na igreja, quanto em casa, aonde nós estivermos. Jamais podemos esquecer que somos servos e servas de Deus. Então, está aqui a palavra. Vamos, irmãos, abrir o nosso coração e receber essa palavra no nome do Senhor Jesus. Deus seja sempre louvado. Amém. Amém.